O vereador Almi Fernando O vereador Almi Fernando O vereador Almi Fernando O vereador Almi Fernando situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Edmar de Oliveira. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Eduardo Marques e Almi Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Eduardo Schera, Heriberto Rafael e Erivaldo da Silva, Eurico Freire e Felipe Roussima, Gilberto Alves, Henrique Leite e Isabela de Roldão, Jadeval de Lima, Jário Brito e José M. Simões da Silva, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marcos Aurélio, Marcos de Bria, Marília Arraes, Michele Collis, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Raul Jugma, Vicente André Gomes e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito, submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Ofício número 337, barra 2014, do Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, encaminhando ofício número 233, barra 2013, do Gabinete, em resposta ao requerimento número 2438, 2013, de Autoria da Vereadora Priscila Krause. Requerimentos 4536 e 4537, 2014, de Autoria do Vereador Vicente André Gomes. 4538, barra 2014, de Autoria do Vereador Jurandir Liberal. 4566, 2014, de Autoria da Vereadora Isabela de Roldão. Discussão única do requerimento número 4586, barra 2014, de Autoria da Vereadora Michele Collins, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurbe, no sentido de determinar o recapeamento asfáltico na Rua Carnaíba, comunidade de Nova Descoberta, nesta cidade. Foi aprovado Discussão única do requerimento número 4587, barra 2014, de Autoria da Vereadora Michele Collins, dirigindo apelo ao senhor comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, no sentido de providenciar o reforço de policiamento ostensivo na Rua Piraju, comunidade de Nova Descoberta, nesta cidade. Foi aprovado Discussão única do requerimento 4588, 2014, de Autoria da Vereadora Michele Collins, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurbe, no sentido de determinar a colocação de lixeiras na Rua Betinha, comunidade de Nova Descoberta, nesta cidade. Foi aprovado Discussão única do requerimento 4592, barra 2014, de Autoria da Vereadora Michele Collins, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurbe, no sentido de determinar a colocação de lixeiras na Rua Padre Diogo Rodrigues, no bairro do Barro. Foi aprovado Discussão única do requerimento 4593, barra 2014, de Autoria da Mesma Vereadora, dirigindo indicação à senhora presidente da CTU, no sentido de determinar a instalação de redutor de velocidade na Rua da Baixinha, bairro do Barro, que também foi aprovado. Requerimento 4600, barra 2014, de Autoria da Vereadora Michele Collins, também dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurbe, no sentido de determinar a retirada de entulhos e lixo na Rua Joaquim Bandeira, bairro da Inbiribeira. Foi aprovado Discussão única do requerimento 4592, barra 2014, de Autoria da Vereadora Michele Collins, Em seguida, o senhor presidente formou uma comissão composta pelos seguintes vereadores, Raul Júgman, Henrique Leite, Aline Mariano, Jair Reis e Osmar Ricardo, para, em comissão, tratar sobre a questão de paralisação dos motoristas e ocupar a tribuna. O vereador Osmar Ricardo tratou sobre a ponte de arma da Guarda Municipal, ou melhor, o porte de arma da Guarda Municipal do Recife, foi parteado pelo vereador Henrique Leite, em esta pauta. Custava a seguinte matéria, Discussão única do requerimento nº 4637, barra 2014, de Autoria da Vereadora Lili Mariano, foi aprovado. Discussão única do requerimento nº 4656, barra 2014, de Autoria da Vereadora Isabel de Rodão, foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, terça-feira, 25 de agosto de 2014, no local de curso Minora de Regimental, declarou encerrada a reunião da Copa Navada, presente ato, depois de lida e aprovada, vai assinar um pouquinho de direito. Feito a leitura da ato, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de saber o voto, meu voto contrário, relacionado ao requerimento, que ficasse registrado na ata, por favor. Gostaria que o primeiro secretário verificasse na ata a vereadora Michele Coller, se encontra com voto contra o requerimento da vereadora Isabela de Rodão. A vereadora Michele Coller está registrada, sim. Registra seu voto contrário ao requerimento da vereadora Isabela de Rodão. Obrigada. A ata está em discussão, em votação, aprovado. Gostaria de pedir o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Expediente do dia, projeto de decreto legislativo número 21 de 2014, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Projeto de lei 163 de 2014, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Projeto de lei 164 de 2014, de autoria do vereador Davi Muniz. Lido o expediente, senhor presidente. Gostaria de convidar o vereador escrito primeiro, o vereador Luiz Eustáquio, para assumir a tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Venho à tribuna nesta tarde para registrar que amanhã, pela manhã, às 10 da manhã, será realizada nesta casa uma sessão solene, em comemoração do dia municipal de combate às drogas, lei 17.442 da nossa autoria. E amanhã estaremos fazendo uma sessão solene sobre essa data e homenageando algumas pessoas importantes e instituições que têm tido compromisso de lutar no combate às drogas no nosso município e no nosso estado. Então, amanhã estaremos homenageando aqui a empresária Rose Guareche, que tem compromisso na sua empresa de absorver pessoas que se recuperam do vício de drogas e também pessoas que saem do sistema prisional. É a dona do espoleto e ela tem tido esse compromisso social. Teremos homenageando também aqui, amanhã, a psicóloga Rose Vasconcelos, Silvia Vasconcelos, digo, Silvia Vasconcelos, que tem tido também um compromisso ali no bairro de Santo Amaro de atuar ajudando pessoas a inserir no mercado de trabalho e buscando também ajudar as pessoas a recomeçar a sua vida. Homenagear o CEPAD, que é o Conselho Estadual de Política contra as Drogas, que vai estar sendo homenageado aqui nesta casa. O MA, que é Narcóticos Anônimos, que tem esse compromisso também da luta contra as drogas. E o OASO da Liberdade, que está completando 20 anos, que é a instituição da qual é coordenada pela minha esposa, que nós fomos fundadores e estaremos homenageando também essas cinco instituições amanhã, pela manhã. Então, todos os vereadores estão convidados a participar dessa homenagem, dessa luta. Os componentes da Frente Parlamentar de enfrentamento ao crack estão todos convidados a participar. E no dia 6 vai ser realizado, eu quero também estar registrando, que no próximo dia 6, no Parque Dona Lindu, vai ser realizado o Recife Sem Drogas. É um grande evento que nós fazemos todos os anos. E esse ano, o ano passado, nós tínhamos lá cerca de 12 mil pessoas presentes ali naquele grande evento. E nós vamos estar realizando esse evento no próximo dia 12, no Parque Dona Lindu. Inclusive, vai ter algumas apresentações, vai ter mensagens. Convidamos as famílias para estarem lá, as famílias que têm compromisso contra as drogas, que lutam, as pessoas que querem estar sendo informado sobre como procurar ajuda na luta contra as drogas. E também vamos estar ali com alguns participantes e com duas atrações. Vai estar lá o Cubo, o Corus, que vão estar lá representando. Então, é um grupo evangélico chamado Alcubo, que é bem conhecido. E ele vai estar lá e todos estão convidados para estar participando daquele grande evento, daquele grande momento. Então, nessa tarde eu queria trazer aqui também essa mensagem desses eventos que estão sendo apresentados nesses próximos dias, amanhã e dia 6 de setembro, lá no Dona Lindu, das 14h às 22h. Nós vamos estar ali com esse trabalho e todos estão convidados. Eu queria convidar o vereador Eurico Freire. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores, imprensa, todos que nos acompanham agora. Hoje venho a esta tribuna tratar de um assunto triste para todos nós. A sede do movimento Pro Criança, localizada no bairro dos Coelhos, em frente ao IMIPE, sofreu incêndio de grandes proporções na tarde de ontem. Do prédio cujo interior era todo em madeira, restou apenas um vão formado pelas paredes laterais, além de brasas e cinzas. Felizmente não houve feridos. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, de trabalhar no movimento Pro Criança, durante quatro anos, como educador social, professor de matemática. Experiência que eu fiz, vereador Gilberto Alves, depois de ter feito uma experiência no seminário, enquanto eu estudava me preparando para o sacerdócio, na época tinha essa pretensão, trabalhava já com algumas comunidades carentes, e deixei o seminário, fui convidado para ingressar no movimento Pro Criança como educador. Na ocasião, vereadora Michele, nós trabalhávamos diretamente com as comunidades do Coelho, Coque e Santo Amaro. Em um tema que, sei, a senhora acompanha de perto, o Pro Criança também se propõe a ajudar, quer tirar as crianças, os jovens, os adolescentes, da vulnerabilidade da exposição às drogas. Nesse episódio de ontem, devido à greve dos motoristas de ônibus, apenas uma turma de dança estava no local na hora do acidente. Uma professora com 40 crianças conseguiu, em tempo, evacuar o prédio, tirar as crianças, alguns funcionários que se encontravam no prédio, e, graças a Deus, não houve feridos. O gestor do movimento Pro Criança, Antônio Vicente, disse à imprensa que ainda não sabe o que causou o incêndio, mas que tudo será investigado. Pediu para que os pais das crianças continuem acreditando no movimento Pro Criança. O movimento conta ainda com um anexo no Recife Antigo e um anexo em piedade. Ambos continuarão funcionando, na medida do possível, abrigando esses alunos. Como trabalhei muitos anos no movimento Pro Criança, sei da beleza e da seriedade do trabalho que lá é desenvolvido. Crianças em situação de vulnerabilidade social, têm aulas de dança, música, teatro, artes plásticas, computação e diversos esportes. Dessa forma, aprendem ofícios, se divertem, se afastam de contextos que envolvem drogas e violência. Ainda vou tratar desse assunto no grande expediente, pois gostaria de ouvir os senhores e as senhoras. Mas já gostaria de deixar registrado, neste momento, que podemos ajudar o movimento Pro Criança. Na manhã de hoje, o arcebispo metropolitano, Dom Fernando Saborido, divulgou o número da conta do Banco do Brasil, que está no nome do movimento Pro Criança. A conta corrente de número 18816, dígito 6, e a agência 1833, dígito 3. Conta do Banco do Brasil, 18816, dígito 6, e a agência 1833, dígito 3. Quem quiser colaborar com a reconstrução da sede do movimento Pro Criança, também pode ajudar efetuando o depósito na conta do Bradesco 74151, dígito 5, agência 0290. Obrigado. E do vereador Almir Fernando, para ocupar a tribuna. Vossa excelência tem cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e a todos presentes aqui na estação plenária. Senhor presidente, o que eu venho repercutir hoje aqui nessa sessão plenária e divulgar é que amanhã, às 10 horas, estará sendo inaugurada a upinha da linha do tiro, upinha, a qual o senhor já fez o pronunciamento aqui, onde esteve lá com o prefeito do terreno, e nós também colaboramos, estivemos lá com o João Guilherme, com o Leonardo, naquele local, indicando aquele espaço importante, uma área onde o senhor atua, tem grande atuação lá, e a gente aqui parabeniza a Prefeitura da cidade do Recife, seu prefeito Geraldo Júlio, por ter atendido as reivindicações daquela comunidade. O senhor mesmo sabe que é uma comunidade carente, que necessita da presença da Prefeitura, e eu tenho comentado isso muito com o prefeito Geraldo Júlio, com seus secretários. e aproveito a oportunidade também para agradecer e parabenizar o prefeito, pelas ações que foram realizadas naquele bairro, como o recapeamento da Rua Aureal de Holanda, a limpeza do Rio Murno, que eu fiz aqui várias reivindicações, que muitas vezes a gente viu a Prefeitura começar a fazer a limpeza, no início, lá na Guabiraba, e nunca chegou em nova descoberta, nem na linha do tiro. E dessa vez, a Prefeitura conseguiu fazer essa limpeza, a gente sabe que necessita de uma participação grande da própria comunidade, para que não suje, tanto quanto tem sujado aquele rio, que é o Rio Murno, o canal do Rio Murno, mas a Prefeitura fez a sua parte, limpou, e a gente até tem um projeto de lei para que a Prefeitura faça esse tipo de ação, permanentemente, não só naquele canal, mas em outros canais da cidade do Recife, que necessita desse tipo de ação. Como também, a própria recuperação da pavimentação do Corvo da Abdias, ali próximo à Igreja Assembleia de Deus, Abreu Lima, na entrada ali, próximo ao Bacachoeira, que necessitava urgentemente da recuperação da sua pavimentação, e a Prefeitura está fazendo a recuperação da pavimentação, vereador José M. Simões, e da adrenaz das águas, porque não adianta a gente apenas recuperar a pavimentação, se não der destino às águas das casas, das canaletas, das escadarias, até porque fica próximo ao Santa Terezinha, e águas vêm lá de cima, e têm atingido aquela pavimentação. Então, também, a Prefeitura está tendo, a comunidade está tendo essa ação, está tendo esse benefício, esse trabalho da Prefeitura, de fazer a recuperação daquela pavimentação, que é uma cobrança antiga, uma cobrança que as pessoas faziam quase que diariamente, e nós conseguimos, através de requerimentos, vereador Josemi, como tem sido atendido o requerimento de nova descoberta, linha do tiro também tem sido beneficiada com esse requerimento. O senhor mesmo fez aqui um pronunciamento, parabenizando o prefeito-geral do Júlio, e a Prefeitura da cidade do Recife, com relação à pavimentação da Rua Padre Cícero. Ainda não está do agrado da comunidade, porque não foi feita toda a pavimentação com suas encostas. Foi feita a pavimentação, mas ainda há necessidade de se fazer ela por completo. E a população participou, através do orçamento participativo, como o senhor, com vossa excelência, participou e foi muito incentivador da comunidade, dessa participação dentro do orçamento participativo. Então, a comunidade participou e, infelizmente, por um lado, a Prefeitura não fez a pavimentação completa. Mas, a gente vai continuar cobrando, como vossa excelência também vai fazer isso. E aqui, o momento é de agradecer, de parabenizar. Primeiro, pela inauguração da upinha da linha do tiro, que é um preito antigo, uma reivindicação que está sendo atendida, como também o conjunto habitacional da linha do tiro que está sendo construído. E a gente aproveita a oportunidade, vereador, presidente, nessa sessão, André Ferreira, para que o prefeito também possa manter o campo, que foi um espaço de lazer para a comunidade, que a gente espera que ele volte e continue a ser esse espaço de lazer. Como também a upinha dia que a gente tem sido cobrado, essa é a upinha 24 horas que está sendo inaugurada, mas a comunidade também tem cobrado uma upinha dia lá para a comunidade da linha do tiro, mais próxima ali da Avenida Chagas Ferreira, do Campo do Café, da entrada da linha do tiro, para que também aquela população não tenha necessidade de se deslocar para outras comunidades para poder ser atendido com relação à saúde. Então, é um momento de alegria para nós, vereadores, que reivindicamos para que aquilo acontecesse, para a comunidade estar recebendo essa upinha e, quem sabe, ela não possa ter uma surpresa, como até o vereador Júlio de Liberal falou aqui do ex-governador Eduardo Campos. Quem sabe, a gente também não pode ter essa surpresa dessa upinha amanhã estar com o nome do governador Eduardo Campos sendo estampado lá naquele local. Então, agradeço a oportunidade. convido a vereadora Michele Collins para ocupar a tribuna. A Vossa Excelência tem o tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa, todos os presentes. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para comentar a respeito de uma resolução do Conselho Nacional Antidrogas, o CONAD, que trata da regulamentação das comunidades terapêuticas no Brasil. O Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas hoje é presidido pelo secretário nacional antidrogas, o doutor Vítor Maximiliano. E o Conselho tem a responsabilidade de regulamentar as comunidades terapêuticas. E eu faço parte desse grupo de trabalho também, junto com o Conselho de Psicologia, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho, dentre outras organizações também, governamentais e não governamentais. e o Conselho pretende proibir as comunidades terapêuticas de todo o país, na verdade, não o Conselho, mas algumas pessoas que fazem parte do Conselho, de utilizar a espiritualidade na recuperação dos dependentes químicos. A medida, ela está sendo prevista para ser editada esse mês de setembro. E é preciso externar a minha opinião a respeito dessa questão tão importante, porque hoje já existe comprovações científicas do tratamento da espiritualidade dentro do tratamento da dependência química, tanto realizado pela Igreja Evangélica, quanto pela Igreja Católica, quanto por todas as instituições religiosas ou não que trabalham com comunidades terapêuticas. E é notório que tanto essas igrejas católicas quanto as evangélicas que têm casas de recuperação, que desenvolvem trabalhos voltados para atendimento aos dependentes químicos, que militam nessa causa, sabe que o método realmente funciona. Já há mais de 60 anos no mundo e no Brasil, existem as comunidades terapêuticas e existem dois pontos que estão sendo muito polêmicos e muito discutidos dentro dessa questão. Um é relacionado à questão da espiritualidade e o outro ponto também é relacionado à questão do trabalho, porque dentro da comunidade terapêutica, a laborterapia, que é o trabalho de cuidar da horta, cuidar dos animais, faz parte do tratamento e o Ministério do Trabalho está classificando isso como um trabalho e que a pessoa teria até que ter uma carteira assinada. Então, está acontecendo essa discussão ali em Brasília. eu gostaria de trazer esse tema também para esta casa, porque eu considero de fundamental importância, levando em consideração que nós temos mais de 50 comunidades terapêuticas aqui em Recife e o trabalho dessas comunidades que vem, com certeza, fazendo a diferença na recuperação de dependentes químicos. Eu gostaria ainda de salientar que essa semana saiu numa revista, a Revista da Sociedade Bíblica do Brasil, falando sobre a importância da Bíblia Sagrada na luta contra a dependência química, a importância dos princípios dos valores da Palavra de Deus. E eu tive a oportunidade de ser uma das pessoas entrevistadas nessa revista, mostrando justamente a referência a nível de Brasil, o que Pernambuco, o que Recife tem feito dentro da recuperação de dependentes químicos, utilizando a Bíblia. Inclusive, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou uma Bíblia, a Bíblia Despertar, que é uma Bíblia específica, que cuida, inclusive, dos 12 passos de recuperação no tratamento do dependente químico. Então, eu gostaria de trazer essa informação para esta casa, fazer um alerta para que as pessoas envolvidas nessa área, que se sensibilizam por essa causa, tenham, como um dia o nosso ex-governador Eduardo Campos falou, enquanto as pessoas estiverem trocando uma pedra de craque por Deus, nós vamos estar fazendo um grande negócio. Não tem nem comparação, uma pedra de craque com Deus, mas é um trabalho que tem dado certo, que tem feito a diferença em centenas e milhares de vidas de jovens que estavam para morrer por causa das drogas, de famílias. Então, eu gostaria de deixar aqui esse registro, agradecer a Sociedade Bíblica do Brasil pelo lançamento dessa Bíblia, por confiar também nesse trabalho que nós desenvolvemos aqui em Recife e daí estar nos trazendo também a experiência de Recife através da minha pessoa para todo o Brasil do trabalho da importância da Bíblia dentro do tratamento de dependência química. Eu queria entregar uma dessas revistas à diretoria da nossa casa e eu agradeço a todos. Muito obrigada. Gostaria de convidar a vereadora Priscila Krause para assumir a tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu venho à tarde de hoje à tribuna para relembrar aos senhores um assunto que nós discutimos no final do primeiro semestre e que ficou pendente para esse novo semestre que diz respeito ao veto a uma lei apresentada por mim que trata do transporte escolar vereador Eurico, vereador André, vereador Gilberto Alves, que possibilitava e a lei foi aprovada relembrando os senhores pela unanimidade de nós vereadores e com a participação efetiva da comissão de legislação e da comissão de transporte dessa casa a lei trata da permissão pelo transporte escolar da utilização das faixas exclusivas para ônibus e esse veto nos tomou de surpresa porque foi uma lei que foi amplamente discutida e que foi acordada e que foi feita várias modificações baseadas no posicionamento da gestão nós tentamos avançar no diálogo e naquele momento nós acordamos de não colocar para votação o veto do prefeito para que nós estabelecêssemos um diálogo com a gestão a fim de ter uma solução fosse essa solução por caminho de decreto fosse essa solução por uma lei de autoria do executivo enfim o modelo não não diz não tem não teria tanta importância o que nós queríamos de fato era a solução para o problema como se alcançou uma solução para os taxistas que tiveram seu problema resolvido através de um decreto da prefeitura e é esse nosso objetivo e eu venho aqui na tarde de hoje pedir para que nós vereadores Gilberto Alves retomemos esse assunto para que nós travemos esse diálogo com a gestão para que a gestão possa escutar nós vereadores e a categoria o sindicato de transporte escolar levando em consideração que é uma que é um serviço prestado e que ajuda efetivamente a todos os recifenses uma vez que tira do horário de pico vereador Eurico Freire cerca de 15 mil veículos da porta das escolas escolas que estão nos principais corredores ou próximo desses principais corredores vereador André Regis é cerca de 15 mil veículos um pouco mais que isso no trânsito que nós temos e na questão da falta de mobilidade que o Recife sofre não é um número desprezível não é um serviço qualquer e essa lei o que a lei estabelece por sugestão eu volto a dizer da própria CTTU é que o acesso às linhas as faixas exclusivas para ônibus seriam apenas e tão somente nos horários em que o transporte escolar estivesse transportando os alunos não seria a qualquer hora do dia por exemplo num horário como esse às 4h20 da tarde não é horário nem de deixar nem de buscar escolares então nesse momento não tem justificativa para nenhum transporte escolar estar circulando na faixa exclusiva de ônibus só e tão somente eu repito no horário de levar e buscar então esse apelo que a gente faz no sábado haverá uma assembleia da categoria para tratar entre outras pautas dessa pauta e eu acho que nós precisamos dar um retorno para uma categoria tão importante organizada e que faz seus movimentos quando faz de uma maneira extremamente ordeira e preocupada com a cidade preocupada com o usuário então fica aqui o meu apelo para que nós possamos retomar esse diálogo com a gestão muito obrigada e eu conto como sempre contei o tempo inteiro com o empenho do líder do governo e eu queria refazer esse apelo aqui publicamente ao vereador Gilberto Alves para que nós possamos retomar isso o quanto antes e quem sabe até no sábado já ter até um posicionamento para a categoria na assembleia muito obrigado gostaria de pedir ao primeiro secretário para a chamada regimental se presente no momento se encontram 30 vereadores registrados nos nossos painéis número suficiente para deliberar a ordem do dia ordem do dia discussão dos requerimentos 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 de 2014 todos os de autoria do vereador Almir Fernando em discussão em votação aprovado discussão única do requerimento 4621 de 2014 de autoria do vereador André Regis em discussão em votação aprovado discussão única dos requerimentos 4622 4623 2014 os dois de autoria do vereador Davi Muniz em discussão em votação aprovado discussão única do requerimento 4624 2014 de autoria do vereador Gilberto Alves em discussão em votação aprovado esse aqui pode primeira discussão dos parceiros 468 120 2014 respectivamente as comissões de legislação de justiça e de educação cultura turismo esporte opinando pela aprovação do projeto de lei de número 1 de 2014 de autoria do vereador Antônio Luiz Neto em discussão em votação aprovado encerrado encerrado ao do dia senhor presidente agora tem aqui um lembrete posso ler pode sim senhor presidente amanhã dia 27 às 10 horas haverá reunião em caráter em caráter solene para uma homenagem ao dia municipal de combate ao uso de drogas proposta de autoria do vereador Luiz Eustáquio amanhã também às 17 horas haverá reunião em caráter solene para a entrega da medalha do método Zé Mariano ao deputado estadual Antônio Luiz Antônio de Moraes Andrade Neto proposta de autoria do vereador Henrique Leite e na sexta-feira dia 29 às 10 horas haverá uma reunião em caráter solene para uma homenagem ao PROERD Programa Educacional de Resistência à Droga e à Violência proposta de autoria da vereadora Michele Collis e à tarde às 16 horas haverá uma reunião solene em caráter solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao deputado estadual Guilherme Uchoa proposta de autoria do vereador Eduardo Marques lido o lembrete grande expediente gostaria de convidar o vereador Eurico Freire desiste gostaria de convidar o vereador Luiz Eustáquio para o grande expediente está ausente o vereador a missionária Michele Collis grande expediente declina não tendo mais ninguém tempo de liderança seu presidente tempo de liderança por favor pois não vereador André Regis a vossa excelência tem o tempo regimental senhor presidente ocupa essa tribuna para fazer o registro de que na semana passada nós tivemos aqui um longo debate acerca das reais condições da rede municipal de ensino da prefeitura da cidade do Recife eu questionava na ocasião o fato da prefeitura estar veiculando maciçamente na televisão colocando outdoors pela cidade fazendo uma propaganda de uma nova rede municipal eu apresentando dados apresentando relatórios eu contestei a validade daquela propaganda por entender que ela induziria a população ao erro ao equívoco porque não houve a transformação esperada para a nova rede que é essencial que venha a surgir denunciei aqui desta tribuna e posteriormente protocolei denúncias no Ministério Público do Estado também representação na OAB hoje estamos protocolando a denúncia no Ministério Público do Trabalho em decorrência das condições de insalubridade dos terceirizados na escola lojistas do Recife também vamos ao Ministério Público Federal todos esses esses órgãos do poder público serão questionados a participação deste processo de recuperação de resgate da escola lojistas do Recife quero fazer aqui o registro de que quando eu apontei as deficiências as dificuldades quando eu apontei desta tribuna que havia graves violações a direitos humanos sendo praticadas nesta escola eu obtive aqui o compromisso do vereador Marco Aurélio de comparecer na escola comigo no outro dia o vereador Marco Aurélio vice-líder do governo verificou in loco as condições de insalubridade que a escola ainda continua nós estamos nesta escola esta escola nós estamos não iremos sair dela enquanto ela não for reaberta na sua plenitude ao público vereador Eurico Freire a escola ela encontra-se com o seu pátio fechado seu pátio externo fechado há mais de cinco anos a quadra não é usada e há mais de cinco anos o seu parquinho não é usado nós verificamos nós verificamos as condições reais da mata atlântica invadindo praticamente o território da escola e eu venho aqui inclusive com dados nós acabamos de voltar da escola aqui mostrando as informações pertinentes a este ano relativas a fardamento que tem sido uma constante a falta de fardamento nas escolas para uma escola em tempo integral as escolas as crianças só receberam até agora duas camisas e um calção para uma escola em tempo integral vereador Eurico Freire é impossível a criança está fardada falta um fardamento falta fardamento para essas crianças agora o que mais chama atenção e isso foi verificado também pelo testemunho da gestora ao vereador Marco Aurélio são os recursos que chegam para a manutenção da escola para a compra de material de limpeza para a compra de consertos para o pagamento de consertos na escola que é uma escola grande e uma unidade para 308 alunos a verba anual é de apenas 10.800 reais com 10.800 reais nós temos uma situação que são menos de 5 centavos por dia por criança não há como você manter uma escola nesse padrão não existem recursos para a simples manutenção de higiene por isso que nós encontramos uma escola sem as condições mínimas de higiene nas nossas verificações e foi graças a denúncia que fez com que a prefeitura depois de mais de um ano eu vou repetir aqui depois de mais de um ano de nossa primeira denúncia acerca dessa escola e depois que nós estivemos lá a semana passada que a prefeitura colocou descargas nos banheiros das crianças e ligou com água aos banheiros de crianças pequenas que utilizam o banheiro descalças é problema de saúde pública então eu venho aqui alertar a todos que o problema dessa escola ela não é mais um problema apenas da prefeitura ou de quem abandonou essa escola ao longo do tempo esse problema é de todos e eu espero sinceramente que a gente possa reverter essa situação a proposta que eu venho trazer para essa casa é que a gente tenha um amplo trabalho de verificação das condições reais de transformação dessa escola devolvendo essa escola a dignidade os alunos precisam de um ambiente de proteção e lamentavelmente aquela escola impõe risco de vida às crianças o que nós verificamos é um ambiente insalubre um ambiente escuro um ambiente repleto de mofo em todas as salas é um ambiente indigno à presença de um adulto quanto mais de uma criança e o que mais choca é o fato de que esta escola foi feita para ser uma escola padrão a maior parte das nossas escolas são escolas que carecem de espaço físico as crianças não tem para onde correr lamentavelmente esta escola tem sim espaço físico mas paradoxalmente vereador Almir Fernando essa escola ela tem o ambiente físico para o lazer mas ela foi fechada então as crianças não tem acesso ao parque não tem acesso a quadra não há brinquedos o material é insuficiente para que elas sejam educadas e é verdadeiramente impossível nas condições atuais aquela escola promover o seu papel princípio que é de educar uma criança então esta é a nossa dura realidade muito distante do que é propagado nos filmes e nos autodores da prefeitura da cidade do Recife com os recursos que foram colocados na televisão ou com os recursos que foram colocados nos autodores daria para a gente ter reconstruído uma nova escola ou ter feito muitas outras novas então é questão de prioridade no debate que nós travamos aqui eu já escutei também de vários colegas dizendo que não dá para deixar de fazer algo tem que ser feito tudo no mesmo momento esta escola demonstra que há necessidade e prioridade e a prioridade é de cuidar dessas crianças principalmente no que se refere a sua saúde quem frequenta o refeitório daquela escola sabe que os funcionários que estão trabalhando lá estão trabalhando sem as condições mínimas necessárias para que aquela criança receba uma alimentação digna uma alimentação que seja capaz de promover de ter a segurança básica para que ela não venha adoecer e quanto a alimentação hoje nós chegamos a nossa equipe verificou que houve a diminuição de uma refeição no dia a escola hoje está servindo uma refeição a menos porque o novo contrato feito pela prefeitura modificou os termos fazendo com que a escola tivesse mais esse problema ou seja hoje nós temos além de tudo além de todos os problemas relacionados a segurança a salubridade as condições de salubridade das crianças nós temos mais um outro problema que diz respeito ao cardápio das crianças eu também verifico aqui que não é falta de conhecimento a direção da escola ela alertou a prefeitura e está aqui o relatório de vistoria da escola municipal lojistas do recife RPA 5 feita ao longo do ano em março também em maio o laudo não está presente porque a direção não recebe mas também a gente vê aqui foi realizada a vistoria em toda a unidade com acompanhamento do gestor onde todas as observações serão anexadas ao relatório ora quando houve as duas as três fiscalizações vereador Eurico Freire os banheiros não tinham descarga as bacias estavam entupidas as providências não foram tomadas isso é uma omissão que deveria levar a responsabilização senhor presidente muito obrigado pelo tempo que foi concedido a esta liderança e o partido da social democracia brasileiro PSDB espera que a prefeitura da cidade do recife ela tome as providências urgentes e eu aqui eu quero ressaltar o testemunho de que acredito que com a presença do vereador Marco Aurélio nas instalações verificando em loco a gente possa impulsionar o prefeito secretário para que as reformas sejam feitas o nosso objetivo aqui é de transformação da realidade essa é uma questão suprapartidária essa não é uma questão que envolve interesses que não sejam da proteção dessas crianças muito obrigado obrigado deputado vereador André Regis gostei de convidar o vereador Marco Aurélio para assumir o tempo do partido da solidariedade e também convidar o vereador Eurico Freire para assumir a presidência por favor que eu tenho que me retirar presidente muito obrigado é jogo rápido eu pensava que se tivesse sido feito no grande no grande no debate a gente podia até ter aparteado mas é só para fazer os registros aqui principalmente por uma questão de justiça as professoras que se encontravam naquela escola como o vereador André Regis falou não havia omissão por parte desses funcionários eles ao longo do tempo tem feito as reclamações tem feito as notificações para que aquela escola não permaneça aliás não tenha nem chegado ao ponto que chegou aquela escola ela foi foi um projeto do CDL da fundação CDL que ao longo do tempo ele se afastou houve um processo de deterioração lamentável mas eu queria apenas aqui fazer justiça as professoras que como nós vimos lá André tem feito a parte dela de que muitas vezes quando essa coisa vai para a televisão vai para a imprensa fica até aparecendo de que eles são digamos que eles colaboram para o o mal que a gente encontrou ali então eu queria por uma questão de justiça aqui parabenizar as professoras Patrícia Flávia Darlene Nádia e Maria do Carmo que é a gestora e dizer que já se encontra na programação da prefeitura a partir do ano que vem vai ser feita uma grande intervenção a ideia inclusive ouvir as palavras do secretário é de na verdade construir até demolir construir uma nova escola no que eu discordo eu acho que dava para fazer ali com programação fazer um lado depois o outro entrar na parte de trás e o secretário também se comprometeu para mandar monitores para que no período de meio dia às duas horas da tarde as crianças não fiquem praticamente sozinhas como elas estão nesse momento e dizer que vamos para a luta a questão da educação como vossa excelência acabou não tem partido não é de todos nós não tendo mais vereador com tempo de liderança nem explicações pessoais encerra a presente reunião convocando todos os vereadores para amanhã às 15 horas na sessão sessão extraordinária e logo mais sessão extraordinária boa tarde para amanhã às 15 horas oi 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 oi